Inoculante reduz o uso de nitrogênio em milho e dobra produtividade. Um experimento realizado na Embrapa Amazônia Ocidental demonstrou que a inoculação da bactéria Azospirilum brasiliense em sementes de milho para cultivo em terra firme permitiu economia de 20 quilos de nitrogênio por hectare e rendimento superior a 104% à média da cultura no estado do Amazonas. Nos cultivos experimentais no Amazonas, em que foi utilizado tratamento com inoculante nas sementes, o rendimento médio foi de 5.359 quilos por hectare, enquanto a média de produtividade dos cultivos de milho no Amazonas é de 2.626 quilos por hectare, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A tecnologia de inoculação com Azospirilum no milho foi então desenvolvida pela Embrapa e já é utilizada em várias regiões do Brasil, contribuindo para o aumento da produtividade e redução de custos das lavouras. É a primeira vez que esse produto é avaliado em pesquisas com milho no Amazonas, contou o pesquisador da Embrapa, Inocêncio Oliveira, que realizou experimentos em área de terra firme, em latossolo amarelo, no Amazonas, com o cultivo da variedade de milho BRS Caimbé e o híbrido AG1051, sob sistema de plantio direto, com avaliação de duas colheitas. Participaram do trabalho também os pesquisadores da Embrapa, Alexander Muniz e José Roberto Fontes, e o professor da Universidade Federal do Amazonas, Bruno Pereira. Na pesquisa, verificou-se que a inoculação das sementes com Azospirilum brasiliense aumentou o teor de rendimento de milho, tanto nas plantas não fertilizadas com adubo nitrogenado, quanto nas que receberam o nitrogênio na adubação de cobertura. O efeito benéfico da inoculação com bactéria diazotrópicas, com as bactérias diazotrópicas, deve-se à produção de substâncias promotoras de crescimento, solubilização de fosfatos, aumento da resistência das plantas ao estresse e também à própria fixação biológica de nitrogênio, explicou Inocêncio Oliveira. O pesquisador conta que, no caso do milho, o processo de fixação consegue suprir parcialmente a demanda da planta pelo nutriente, por isso é necessária complementação com adubação de cobertura para ter melhor rendimento, conforme foi verificado nos experimentos. A adubação de cobertura no milho é realizada aproximadamente aos 20 e também aos 40 dias após o plantio. Devido à importância da cultura do milho no Amazonas, nós realizamos um experimento aqui na Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus, para avaliar o efeito da inoculação nas sementes com a bactéria azospiriro-brasiliense na produtividade do milho. Para obter boas produtividades com a cultura de milho no Amazonas, é recomendada a utilização de 120 quilos de nitrogênio. E, nesses experimentos, nós avaliamos somente a utilização de 100 quilos de nitrogênio na cobertura e a inoculação das sementes com a bactéria do gênero azospirino, substituiu os 20 quilos de nitrogênio na forma mineral na semeadura. Isso, então, promoveu uma economia para o agricultor de cerca de 20 quilos de nitrogênio, que é aproximadamente um saco de 50 quilos de ureia. Isso é importante para os agricultores porque vai reduzir o custo de produção, ele vai deixar de comprar um pouco mais de insumos para obter boas produtividades com o milho. E, nesse experimento, nós alcançamos cerca de 5.500 quilos por hectare de grãos, onde nós utilizamos a inoculação na semeadura e a adubação mineral em cobertura. No estado do Amazonas, a produtividade média é cerca de 2.600 quilos por hectare. Então, a gente observou que nós alcançamos uma produtividade mais do que o dobro do que a produtividade no Amazonas. E uma outra conclusão é que, fornecendo nitrogênio na forma mineral, tanto na semeadura quanto em cobertura, a produtividade foi igual ao tratamento que teve a inoculação na semeadura e o fornecimento de nitrogênio em cobertura. No experimento realizado no Amazonas, quando se utilizou apenas a inoculação das sementes com azospirilum brasiliense, sem usar posteriormente a adubação de cobertura, houve ganho de produtividade de mil quilos por hectare em relação aos plantios realizados nas condições da região, o que representa 38% maior que nos cultivos sem nitrogênio. Em outra situação, em que se fez a inoculação com a bactéria azospirilum brasiliense na semeadura e se utilizou as doses recomendadas de nitrogênio na adubação de cobertura, o ganho em produtividade foi elevado a mais que o dobro, 127%, comparado ao cultivo sem adubação nitrogenada. Segundo Inocêncio Oliveiro, a inoculação das sementes com azospirilum brasiliense, associada à adubação nitrogenada em cobertura, aumentou o rendimento de milho no experimento em torno de 3 mil quilos por hectare. Comparando o desempenho das cultivares utilizadas na pesquisa, os resultados do híbrido foram superiores em 47% ao BRS Caimbé em todas as avaliações realizadas. No Amazonas, existe demanda interna por milho para a utilização na ração animal, principalmente para as atividades de piscicultura e criação de aves. Entretanto, como há pouca produção, o produto é comprado em outros estados. O pesquisador cita que as dificuldades logísticas para a aquisição de insumos, como fertilizantes e calcário, impactam no custo de produção do milho naquele estado. E, diante do alto custo, faltam produtores capitalizados para a produção em maior escala. Além disso, nos plantios atuais, há pouca adoção de tecnologias e eles apresentam baixa produtividade. Por outro lado, as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, Amazônia Ocidental, no Amazonas, mostram o potencial de cultivo de milho com produtividade superior à média estadual de 2.626 kg por hectare, seguindo as recomendações técnicas agronômicas para o estado. É possível obter produtividades que variam de 3.000 kg a 5.000 kg por hectare. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado!